E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou Bruno Sena da Turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora o que é que eu levo para as trilhas Aqui nessa cozinha, eu já tenho meu trome e informações aqui, documentos, essas coisas Eu estou levando aqui um sacão, na verdade isso aqui é para, não para me proteger, mas aqui para abrir caminho Caso seja necessário, alguma árvore, algum toco no meio do caminho Aqui tem ferramentas, chave, chave de fenda, chave estrela, chave de boca, partes elétricas, fusível, essas coisas Está aqui dentro dessa maletinha Aqui, abrindo aqui, eu tenho uma corda de guincho, que eu utilizo como reserva Uma corda de guincho para ser rebocado ou rebocar alguém E aqui uma polia, né, para fazer força caso seja necessário Aqui também, eu utilizo isso aqui, na verdade só para segurança Prender alguma coisa que soltou no meio do caminho aí, no meio do quadriciclo, assim por diante E aqui na frente, eu coloquei, já que eu vou passar um dia fora, vou dormir no hotel lá no Vale do Capimbal Então aqui tem um par de roupa, material de higiene pessoal e alguns outros materiais de alimentação, biscoito, esse tipo de coisa Não está aqui dentro dessa bolsinha, essa bolsa é impermeável, tá? Não entra água nela, então tem coisas aqui que não pode molhar Como por exemplo também, bateria da GoPro, essa GoPro que eu estou gravando esse vídeo aqui agora Bateria de GoPro, pilha do GPS e assim por diante Então não também deixando de levar o meu GPS Que é muito importante aqui O GPS que vai ser marcado a trilha Então esses aqui são os equipamentos que eu utilizo E que levo geralmente para as trilhas Afim de resolver tudo por lá mesmo Sem precisar de ajuda de terceiros que está muito distante Então eu tenho faca, eu tenho ferramenta Sim, uma coisa importante também, eu tenho aquele macarrãozinho Que o pneu furou e assim por diante Então eu também tenho um macarrãozinho para poder colocar no pneu No mínimo aí, no mínimo Você tem que levar ferramenta fusível para o seu quadriciclo Esse tipo de coisa E também meu amigo, não se esqueça o capacete É importantíssimo que você leve o seu capacete Para que não haja um problema No caso de algum, você caiu do quadriciclo e assim por diante Você pelo menos está protegido E evita sim que machuque sua cabeça Beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook Nos segue no Instagram como é de velho costume Se for andar de quadriciclo, utilize sempre É equipamento de segurança É importantíssimo que você vá e volte para casa Na mesma condição que for Ok? Um grande abraço, até a próxima Fui!